E aí 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 Não tem nada dentro de casa pra gente comer. Tem que procurar um trabalho, sabia? Você acha que é fácil, né? Você acha que as coisas é muito fácil aqui no sítio? Poxa Estamos muito longe da cidade Pega uma carona, você tem que ir procurar um emprego, a gente não tem nada Tá faltando dinheiro, tá faltando tudo Não Eu sou do tipo que gosta das coisas fáceis Ah, mas a vida não é assim, né? Mas não tem problema não, tem um plano Que plano? E você vai me ajudar O que é? Eu tenho o seu tio Que tio? O Dereck Ah, sei Ele não trabalha de táxi Você pede uma carona a ele E você pega qualquer coisa que for de valor do carro Do que você tá falando? Celular, dinheiro Essas coisas aí O que você tá falando? Como assim? Você vai pegar simplesmente E trazer pra mim Mas isso é roubar, sabia? Não, é pegar emprestado Você vai fazer isso pra mim? Não, não, não Eu tô doido Então eu vou morrer de fome aqui Mas isso não é certo Meu tio ajudou tanto a gente Você lembra, né? Sim, eu lembro, mas... Nós vai pegar, mas depois nós devolve Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem de fazer isso Eu nunca fiz isso na minha vida Minha mãe não me ensinou a ser assim Mas é a única solução agora no momento Você vai fazer ou não? Ou vai desistir? Não sei, eu não consigo fazer isso Ainda mais pro meu tio que me ajudou tanto Não se preocupe, ele não vai perceber Antes dele perceber, nós devolve Como assim devolve? Não faz sentido, porque a gente vai pegar E vai ficar pra gente, né? Até lá, já vai ter feito muita coisa Com as coisas que a gente pegou, né? Vai fazer isso ou não? Ou você vai arregar, agora ou vai desistir? Olá, tio Bem, senhor? Te abençoe, Camila Você tá bem, filha? Tô ótima E você, como é que você tá? Bem demais Você nunca mais apareceu por aqui Tá com raiva do tio, é? Não É que eu tava resolvendo as coisas esses dias Como é que tá o Júnior? Tá bem? Tá Só tá desempregado Desempregado, né? Entendo, Camila Tio, o senhor tá rodando de táxi hoje? Hoje não, Camila Hoje eu tô fazendo a manutenção no carro, né? Olhando a cara de braço de pneu Enfim Uma pedazinha também Ah, que pena Eu ia pedir pra você me levar lá no hospital Você tá doente, Camila? Tô com febre Tendo febre e dor de cabeça Tá sempre pra você no hospital, viu? É, vou só pegar a chave do carro, mas pode ir entrando Viu? A gente pega e vai Tá bom Tá com uma documentação aí, né? Sim É rapidinho, Camila, viu? Vou pegar só a chave Ok Tchau 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 Camila, vamos lá? Olha, tio, pensando bem eu não vou mais não, deixa pra lá Mas, Camila, você tá doente Mas eu melhorei Tão rápido, Camila, deixa eu olhar se você tá com febre Não, você não tá com febre Tô não Certeza que não quer ir pro hospital, né? né? Então tá bom. Camila, vem cá. Junho tá desempregado, né? Tá, infelizmente. Olha, eu peço até desculpa a você que esses últimos dois meses eu não pude ajudar vocês. Porque eu tô imprensado, pagando carro ainda, mas vou fazer algo por você, viu? O que você tá falando? Olha, compra nesse cartão de crédito, 600 reais de alimentos, viu? A senha é 1313, tá bom? É uma forma de ajudar. Como assim? Pode comprar, não sei o aperto que vocês estão passando. Camila, você não gostou? Gostei demais. Mas o que? Vai comprar. Tá faltando alimento lá na sua casa? Tá. Tá faltando mesmo? Faltando tudo. Pronto, aí tá desempregado. Não tem trabalho aqui na zona rural. Sei como é que é, ó. Pode comprar 600 reais agora a parcela, viu? Pelo menos umas 10 vezes. Tá bom? Mas eu quero te falar uma coisa. Não quero que você fale nada. Pega o cartão e vai comprar comida pra vocês. Para com isso? Tio, eu errei com você. Errou comigo? Hum, essa Camila. Vai, depois dessa conversa, viu? Olha, devido ao aperto que a gente tava passando, eu tava conversando com o Júnior e a gente teve uma decisão. Eu sei que foi errado, mas depois de você ter dado o cartão pra me comprar as coisas pra vir de casa, eu não sabia que isso ia acontecer. Desculpa, tia. Eu não tô entendendo é nada, Camila. Peguei seu celular. Eu ia vender. Camila? Você? Eu não ia pro hospital coisa nenhuma. Eu só entrei pra pegar as coisas que tinha de valor e comprar. Eu ia vender suas coisas pra comprar as pra dentro de casa as coisas. Camila, o que você fez é errado. Eu sei que foi errado. Me desculpa, tia. Eu não sabia. Mas você nunca fez isso comigo. Tenho certeza que é o maior que fez do seu esposo, né? Foi, não vou mentir. Camila, fique com o cartão. Pode comprar, como eu te falei, 600 reais, parcele, mas vou conversar com seu esposo. Agora mesmo. E você vai comigo. Bora. Entra aí. Camila, vai chamar a sua esposa. Eu vou estar esperando aqui. Tá bom. Vou chamar ele. E aí, Dereck, o que você quer falar comigo? Júnior, nessa vida você colhe o que planta. Sim. O que você quer dizer com isso? Olha, salva a minha vontade agora. Sua vontade? O que é? Denunciar você e minha sobrinha. Sério? Isso, por tentativa de roubo. Ela me explicou o plano, rapaz, que você fez junto com ela. Cara, isso é errado, irmão. Mas como foi a primeira vez que ela fez isso comigo, chegou, chegou e estranhei, eu não vou fazer nada. Mas não faça isso mais não, viu? E eu tenho certeza que foi você que influenciou. Pois a minha sobrinha é uma menina muito boa, muito gentil, muito certinha pra fazer isso. Cara, faça isso não, irmão. Vá trabalhar, crie coragem. Roubar, Júnior. Não faça isso mais não, viu? Se eu souber que você está influenciando novamente a minha sobrinha, eu denuncio você, rapaz. Boo porUNG, jeische. Vá me enxergiando novamente eu te enxergo, eu te enxergo deل. Eu te enxergaço. Eu me enxergo, que você está longe, eu te enxergo. Eu te enxergo, eu te enxergo de joelão, eu te enxergo de joelão, eu te enxergo, eu te enxergo. para que o teu decomes performing comentário,